Olá meninas vindo aqui do canal, hoje vamos fazer essa maravilha, batata frita para a nossa batata frita eu vou precisar de uma panela para a gente colocar o óleo na panela para a gente fritar a batata, é assim que eu frito minha batata aqui em casa estou com essa batata aqui que eu comprei, amo batata frita coloquei um óleo na panela, esse óleo que eu coloquei eu já tinha fritado outra vez aí eu guardo o óleo para não jogar fora, agora eu estou colocando mais óleo para a gente fritar a nossa batata coloquei mais óleo, aproveita para se inscrever no nosso canal se você não for inscrito dê like, compartilhe com as amigas, ative o sininho para o vídeo chegar de primeira mão para não perder nenhum conteúdo no nosso canal agora estou adicionando as batatas aqui dentro, eu vi que o óleo foi pouco para colocar as batatas então vou acrescentar mais óleo para a gente fritar nossas batatas estou aí organizando elas e vou adicionar mais óleo para fritar porque eu achei o óleo pouco agora estou acrescentando mais óleo, esse óleo eu não jogo fora, eu guardo num tapoezinho, tampo e ponho na geladeira quando for fritando o bife eu vou aproveitando, se for fritar batata eu também aproveito mas eu frito bife, frango, o que tiver com ele, eu guardo esse óleo agora vamos virar nossa batata que ela já está ficando crocante comecei a virar as batatas, as batatas já estão ficando crocante as batatas estão ficando crocante, agora vou pegar duas folhas de papel vou dobrar no fundo de uma tigela, mais duas folhas maiorzinha em cima agora a terceira folha é aberta, eu fecho aí o tamanho da tigela agora estão prontas para adicionar minhas batatas para chupar o óleo vamos olhar se a nossa batata já está pronta está ficando douradinha daqui a pouco eu pego elas e ponho naquele recipiente elas estão douradinhas, já estão quase prontas de retirar aproveita e se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito agora estou virando as batatas dê like, compartilhe com as amigas ativa o sininho para o vídeo chegar para você de primeira mão agora vamos retirar nossas batatas que elas já estão ótimas, estou tirando elas todas crocante adicionando aqui na tigelinha com papel toalha retirando todas as batatas aproveita mesmo e se inscreve no nosso canal é que delícia, que batata deliciosa bem crocante quem não gosta de uma batatinha frita agora vamos pegar mais folhas de papel toalha vamos colocar em cima da nossa batata para secar um pouco o óleo estou colocando aí para secar um pouco o óleo da batata aperto bem para tirar todo o excesso de óleo aperto bem agora nossas batatas já estão bem sequinhas do óleo agora vou retirar esse papel e vamos temperar nossa batata hum, que delícia de batata agora vamos preparar nossa batata vamos adicionar nossos ingredientes para ficar uma delícia para a gente comer nossa batata coloquei aqui o sal a gosto depois balancei bem as batatas para o sal pegar nela coloquei agora queijo ralado uma delícia hum, que delícia de queijo ralado nossa batata ficou deliciosa aproveita mesmo e se inscreve aqui em nosso canal agora vou colocar um pouco de ketchup aqui do lado hum, que delícia menina, que maravilha, uma delícia, né batata com coca-cola hum, quem não gosta, hein, gente é uma delícia é outra opção para fazer um lanchinho no fim da noite ou da tarde hum, que delícia se inscreve em nosso canal dê like, compartilhe com as minhas tchau, menina até o próximo vídeo fiquem todos com... tchau, 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 tchau